Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, exatamente, estamos aqui novamente, aqui soltou uma pipinha, tá ligado? Aquela pipinha que vocês gostaram do domingo passado, ah, traz mais, traz mais, então a gente vai trazer hoje, mano, o negócio é o seguinte, o admin aqui do servidor botaram VIP pra mim, mano, e olha só, mano, dá pra gente comprar aquelas carretilhas sinistras, velho, quer ver? Eu vou vir aqui, ó, em equipamentos aqui, ó, já deixa aquele like e se inscreve no canal aí, mano, não esquece não, hein, ó, aqui tem latinha, tá ligado? Eu posso pegar cano PVC, é, sei lá, eu vou pegar todos que tem aqui, mano, quero nem saber, tá ligado? Vou pegar todos, depois a gente vai testando, mano, um por um, mano, vai encher de coisa lá, mano, tá, peguei algumas ali, tá ligado? Agora eu vou vir aqui em Pipas, e vou vir aqui e vou comprar uma do Mengão, tio, uma do Corinthians também, qual que eu vou comprar também? Do Grêmio? Vai, tio, a do Grêmio, vou pegar a do Palmeiras, bora, 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 vambora, hein, mano, vamos falar com os caras aqui, mano, aí, mano, eu vou levantar a minha raia aqui, tá ligado? Se cortar na mão, eu vou te pegar, aí, fica assim. Oi, irmão, irmão, dá pézinho, dá pézinho, dá pézinho, dá pézinho, mano, Dá pézinho, mano, dá pézinho, fraco, coitado, você vai ver, tio, dá pé aí, mano, dá pra fazer piadinha, então, vocês vão ver a raia do Flamengo aí, mano, a raia do Flamengo, fica com medo não, hein, claro, já boitei a latinha, tio, vambora, 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 calma aí, calma aí, mas deixa eu descarregar antes, mano, assim, você vai vir assim do nada, tio, calma aí, tá metendo louco, mano, tá metendo louco, por quê, calma, velho, senta e cê mora, hein, mano, ó o cara aqui do meu lado, velho, tá metendo louco, mano, ó, tô tendo que botar a raia lá em cima, mano, a raia do Mengão, tio, vambora, vambora, velho, já vou cortar um aqui, ó, 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 eu vou ensinar pra vocês um tutorial de como cortar pipa, você se liga, ó aquele peão, cê tá vendo o peão, ó, ó, vem peão, vem peão, vem, vem peão, vem peão, vem peão, vem peão, tá com medinho, vem, 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 porra, aí não, hein, mano, foi pai isso aí, velho, cadê tu, velho, foi pai, foi pai, o cara cortou ali, mas parou ainda, velho, eu vou pegar minha raia aí, velho, caraca, cortei o maluco, ainda ia pegar pipa dele, cara, demorou, demorou, agora eu vou levantar do corinthes, quero ver você pegar agora, velho, botar um canão de PVC agora, velho, vambora, vambora, agora eu vou cortar na mão, tio, o raião do corinthes ali, velho, o raião do corinthes com a rabiola do Flamengo, as ideias, as ideias, as ideias, pra que que cê tá vindo na mão, mano, calma aí, tio, vou jogar marido, hein, deixa, deixa ele, deixa ele, mano, eu vou correr atrás de pipa hoje não, velho, vai, vai, puxa na mão, vai, vai, ih, voou, não foi pra mim não, mas voou, cara, mas esse cara tem a voz igualzinha do corinthes, parece, parece, mas os caras ficam assim, ó lá, já torei, já é assim mesmo, tio, vem na mão, vem, vem na mão, vem na mão, vem na mão, vem na mão de novo, vem, né não, né não, né não, né não, eu vou ir na, tem que saber, ele vai chorar, ó, chega aí, chega aí, chega na mão, chega na mão, tira na mão, tira na mão, vai, vai, olé, mano, ó, mas cê tá do meu lado, velho, cê não vale não, mano, pô, na real, velho, sorte que é no jogo, tio, senão cê já tinha perdido essa linha aí, cê tá ligado, deixa quieto, mano, tá metendo o louco do meu lado aqui, velho, agora, nossa, olha essa aqui, essa aqui é do grêmio, mano, essa daqui é do que, hein, ó, rainha do grêmio aí, tá ligado, tio, essa aí vai torar pro meu cinco, hein, deixa eu te perguntar aí, mano, o seu, o louco, torar parou, não, vou descarregar, vou descarregar no cabreço, eu parei ainda, seu trouxa, ó, deixa eu trazer minha pipa, ó, deixa eu trazer minha raia, mano, irmão trouxe e cortei, animals, um cara aí, eu tô lingo, mano, eu quero ver, quero ver, o cara aí o corte aí, é o cara, ah, carai, vamos trocar de lugar depois, vamos sair daqui, veianam, os cara vai meter, e louco, eu duvido que você vai ter дома do palmeiras, raio do Grêmio, raio do Grêmio oxi ó mano, na real você tá mó palhaço aí embaixo vou pra laje do Bramigo ali então vou sair daqui esse cara tá mó louco agora a última que tem aqui, mano, essa daqui vai cortar muitas não, agora não, calma aí agora eu vou pegar uma linha que eu nem sabia que existia, calma aí você fica aí não, é a linha da Indonésia, mano eu nem sabia que tinha isso calma aí como é que bota a pipa daqui de cima? você é VIP? eu sou VIP não, eu sou estrela mentira, eu sou VIP deixa, deixa cadê, 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 daquele pézinho, daquele pézinho tô, tô, manda salve manda salve aí, mano, a sua tia salve, salve salve mais todo o vídeo boa, boa, boa mas agora quando eu for travo você deixa eu te cortar ah, não colete, linha da Indonésia mano, na moral soltei pipa na minha vida eu tô, mas não sabia dessa linha não vamos ver se é boa se for de verdade vou mandar um salve pra mim R.I.S. manda, manda aí, manda aí nossa, agora sim, mano vamos embora R.I.S. R.I.S. galera, essa aqui é linha da Indonésia eu te juro R.I.S. R.I.S. que subiu do seu lado aí R.I.S. um tagp pra minha vida eu não tenho mais escrito mas linha da Indonésia eu nunca vi os caras já vêm na mão já mano, ó já vêm na mão já 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 que isso, mano 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 na mão assim, véi mas o cara tá me fechando aqui, mano vai ter campeonato agora vambora, vambora vai começar o campeonato esse campeonato eu vou ganhar vamos carregar linha da Indonésia não é impossível não vou cortar nem com a linha da Indonésia paga em 45 minutos calma aí, deixa começar 2, 3, 1 já tá valendo já, mano pô, não dá pra descarregar, mano tá de palhaçada os caras já tá na minha mão já, mano os caras sabem que sou eu, tá ligado vou cortar o tonhão, ó lá lá ó lá, eu tô no final do mapa, mano deixa eu sair daqui, véi opa tourei um ali que eu nem vi um foi aí, mano não, agora eu vou tourar agora eu vou cortar, tio vem, peão, vem, peão, vem você tá querendo, né chega aí, peão você não tá querendo, você não tá querendo vem em cima, vem em cima, vem a raia do asterisco aí da cruz vermelha vem em cima nossa, o raia tá sinistro ali, véi acabou de cortar duas raia, véi calma aí, calma aí, calma aí, véi vou soltar o pipinho da favela que dá, nossa chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, mano olha, só quando acabar essa parada aí olha, eu vou te tourar na mão, você tá ligado, né só que não, tio, eu não sou palhaço sai, 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 sai sai, 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 sai sai, sai, sai sai, sai, sai daqui da laje? ih, peão do Flamengo opa, opa, opa opa, opa opa sai, sai, sai sai, sai, sai eu não vou te carregar na cara dele nossa, essa briga tá boa aqui, véi o cara ali é bom, mano o cara ali é bom corre mais que tudo, hein correu nada aqui, isso aqui é 50 anos de pipa, mano você tá querendo cortar quem sabe quem fez as pipa, mano quem é isso, cara levantou aqui, mano e acabou já? ó, quem é bom ter suporte de campeonato, cara? tá maluco ah, sabe o que eu ganhei põe o campeonato ao caralho a resistência da pipa, velho vou ter que cortar bem aí ninguém pode jogar ah, ó, perdi, guys quando é esse negócio de resistência, eu entendi a pipa vai se desgastando, tá ligado? quanto você vai puxando quanto tempo que ela fica no alto então tá de boa já acabou, já acabou a gente tem que cortar todo mundo daquele tempo, velho o campeonato é de 15 em 15 minutos exatamente, exatamente não bota mais esse bagulho não, cara de campeonato não, cara não, tem que participar, mano tem que participar, tiozão tem que participar, mano como é que bota o bagulho? você tem que dar exclamação vote e vote, mano ah, ficou com raivinha que eu cortei, né, mano tá de boa não, eu gosto de você não, velho ah, sim, você que tinha que ficar do raiva, mano vou cortar e parar se tentar, hein vou cortar e parar, ó, rabiodinha verde puxa, puxa na mão, vai valeu, é isso aí, né, mano caralho, mano na moral, vou te dar um socão, velho a segunda vez, terceira vez, você me importa já, velho vem, vem tranquilo aqui, ó te dou a carretinha lá, caralho caralho, cara palhaço, velho vamos pegar esse tipo de pipa que tem aqui, mano vamos pegar todas, ó vamos pegar uma raia uma raia, você já sabe, mano que é aquela da parada aí vocês falam qual o nome das raia na sua cidade aí, mano pegar essa daqui pronto, um aranhão, vocês já viram qual que é aí, agora sim, mano fica com a sua linha aí que você vai ver o que vai acontecer contigo, tiozão os caras ficam doidos, mano agora que eu vou tomar ali uma daqui a pouco vambora, vambora ih, essa daqui eu não sei qual que é eu esqueci agora que isso, mano eu levantei, mano ah, vem, vem tenta de novo aí que foi muito fácil isso daí, tá ligado aí, ó toma eu achei fácil, mano vem cá, ó vou te ensinar como é que isso que corta um peão vem, peãozinho, vem ó, louco o peãozinho tá cortando os caras aí então toma já então toma assim, ó toma assim, ó toma assim também, ó assim também, ó ó, ó, ó ó, limpa ó, limpa ó, limpa ó, limpa ixi cinco, velho cinco, irmão cinco ó, vem de novo vem de novo vem, vem vou descer logo na mão vem, vem ó, ixi, velho seis pipa, mano seis de uma vez, irmão sai da minha frente, zon sai daqui coitado eu cortei seis de uma vez, irmão em dez segundos vambora, vambora essa pipa aí, que eu não vi tem um, tipo, um trocinho em cima do cabresto ali cabresto não nevegação agora eu vou cortar muito, mano olha o tanto de pipa vambora, vambora agora eu vou cortar sai, sai, sai eu vou botar por baixo vocês não estão entendendo vou botar por baixo vou cortar todo mundo ó, ó ó, 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 ó ó, ó ó o pipão, o pipão, o pipão ó, ó vou botar só pra cortar ó, ó, ó eita, pô já foi três já, irmão cortou na mão cortei três vou pegar de novo, irmão vou descer agora aqui, ó vou pegar de novo vou pegar de novo ó, 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 ó vou deixar parado não, mano ó, ó, ó ó, ó nossa foi no cabreço, velho tem descarregado mais, velho mas tá de boa cortei três nessa daí, mano vocês estão prestando de dinheiro aí, mano tem cem pila aqui, mano ó, viadinho passando coitada, você já foi cortado por mim umas cinco vezes, não já? pode falar não, já te cortei umas de dez, pai coitada, mó cagão vai ficar cortando a mão aí ó, campeonato, acaba logo, né deixa eu comprar outra pipa aqui logo por enquanto boa, garota boa, boa te ensinei, né tava aí te ensinando nossa, agora que eu fui ver tem morcego nossa, tem mais aqui, ó morcego pião vou comprar um pião a gente vai testar todas as pipas hoje, ó pião cafifa vamos pegar uma cafifinha aqui não, tô comprando as pipas aqui calma aí que eu vou cortar vocês de novo calma aí caralho, tem pipa lápis, mano pipa lápis, que isso? cafifa vamos pegar uma cafifa aqui, mano cafifinha, pá deixa eu ver outra aí, galera deixa eu ver já a chuva de pipa boa nossa, a cafifa tem rabiola não ah, cafifa cafifa aqui, se eu não me engano é papagaio, velho só que ela tem tipo umas tirinhas dos lados, mano aí, calma aí, mas cafifa vai cortar vai cortar, cafifa na mão mandei vir ó filha da mãe cadê, 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 cadê cadê calma aí, calma aí, calma aí vou levantar o mocegão aqui não, 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 velho tô tô muito pesado ficar sentindo um hack cadê, 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 tu? vambora, vambora, vambora vambora vambora, vambora vambora, vambora cadê, cadê, cadê qual o pipa que a gente vai só falar ela tá no meio aí, ó peão, peão, peão peão é o peão, peão vamos, toma, peão vamos, toma que linha é essa, mano boa, boa, boa boa, boa boa, garoto a gente vai dominar aqui, mano vamos cortar os caras lá de baixo mais um, mais um peão mais um peão, coitado vou cortar ele na mão vou cortar na mão ó, ó na mão, na mão que isso, a linha do cara é aí, boa, garoto boa boa, boa tá aí o cara aqui, mano a gente tá junto aqui ó, cuidado da raia opa, cortei a outra boa, boa, boa o cara dando a volta e mais aqui, ó tô vendo, tô vendo tô vendo mas a gente cortou de novo vambora pegar outra ah, cortei linha chilena, né, mano da Indonésia tô vendo que não é muito boa não, né, tio linha da Indonésia vem de outro país, tio vambora, vambora essa daí tá moço, hein, mano essa daí eu vou cortar uns três de uma vez ó, o cara já vindo aqui na mão o cara já vem na mão já, mano qual é? o cara do seu lado me cortou corta ele aí, mano na mão aí joga marimba boa, boa, boa é isso aí, irmão é assim mesmo vou cortar esse peão na mão logo sai, puxa aqui embaixo vai ser no saco, mano toma, logo ó, ó vambora, logo vambora, porra cortei o cara e vim pro outro lado da V, lá embaixo com o outro cara na minha mão aqui sai, mano vai pro outro lado sai daqui vambora ixi, essa daqui corta, hein essa daqui é aquela, mano é aquela que tu bota por baixo ali, mano sai catando os caras, mano olha só, hein, ó vou só descarregar vou cortar pelo menos umas 30 pipa, mano ó, ó agora, ó, ó ó, ó ó, ó agora caralho ó, essas linhas que vocês estão aí diferenciando ó, louco já cortei do desolho agora que fui ver, mano ó, louco eu já tô melhorando, mano já tô melhorando aí eu vou fazer isso aqui, ó quer ver, ó essa raia aqui embaixo de mim tá vendo, cara, tá trazendo a linha pra raia parada vai parar não, tio vai parar não, tio o cara tava parando a raia deles, velho o cara que vindo feio vou cortar, vou cortar eu vou pegar, vou pegar o de baixo ah, não é você que é o de baixo é você esse aqui? é, sou eu tá, tá um cara do meu lado aqui vai cortar na minha mão se porra, galera olha ele aqui, olha aqui do meu lado sai daqui, mano opa, quase que eu fui boa, 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 boa boa, boa agora eu vou pegar esse cara de azul aqui, ó pega o cara de azul calma aí já togou, já togou cortei o lá embaixo cortei o lá embaixo tô, 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 tô passando tô passando, tô passando tô passando, tô passando tô passando no cerol tá arrastando, tá arrastando, hein ó, ó, ó vou voltar, vou voltar, hein ó o bicho pegando ó, lá, lá, lá ó, lá, lá ixi, voei lá embaixo ó, o cara parou duas pipas, mano deixa não, deixa eu levar não deixa eu levar não ah, vamos cortar logo esse aqui na mão ó, ele não vai levar duas pipas, né não vou levar duas pipas, não, tio você não vai levar duas pipas, não, tio vai cortar na mão vai cortar na mão vai cortar na mão os cara não tô deixando nem levantar poxa, não deixou o cara nem levantar do chão, mano falou, irmão mano, eu tô cortando muito vai falar 23 barra 3, velho vai acabar esse vídeo já, hein, mano vai embora, vai embora acabar minhas pipas eu termino, mano já tem muita, muita pipa cortada já, tio vou correr ué, ué, o cara na minha mão é o louco, véi ah, não, acabou parceria, mano não, não você cortou na mão, não você cortou na mão, tio não sei isso, mano caraca, véi o cara veio do meu lado o cara do meu lado, mano um centinho, tu me corta vou começar a correr toma aí, mano toma, vai embora também, tio meu salve é esse aqui, ó vou cortar na mão demorou, chega aí, tio vai sair cortando todo mundo agora foi contra as leis da física, velho vou cortar de geral na mão, velho carai, mano linha de nylon, tio tá acabando, tá acabando essa raia aqui que eu não consegui agora foi vai cortar na mão? tenta de novo, tenta tenta, tenta, tenta vir tenta aí, ó vai dois de uma vez, logo vai três, logo, aí, ó vou descer na mão logo pegar outro aqui, ó na mão aqui, ó ô, louco, mano palhaço do caralho, mano tô pegando a minha raia de volta tô pegando a minha raia de volta, irmão sai daqui peguei de volta tá, tiozão ô, louco, mano cês porra última raia, mano agora eu tenho que cortar 30, hein nossa, mano logo esse aqui, mano o peãozão, velho nossa, o peãozão, velho nossa, o peãozão tem que tem que botar pra cima puxar morri se eu conseguir pegar eu solto mais um senão eu vou acabar o vídeo aqui vamos, cabe peguei aqui vai, vai, tiozão cês tem sorte ainda, mano cês quiser mais cês deixar o like aí tem um betamento de 5 mil horas atenção, atenção, pessoal atenção, atenção, pessoal atenção, atenção, pessoal todos prontos, né aí, Arthur se eu for cortar eu do meu lado aqui cês já sabem vai voar ou não sobra quem que é essa listrada aqui ela já era vamos cortar o cara ali embaixo ali, ó tô pra nós, ó o que é isso, mano a linha do cara oi, esse cara aqui, mano eu passei 3 vezes na linha dele, velho que é isso você comprou essa linha onde? fala aí, mano dá um papo aí, ó passei 3 vezes na sua linha, velho não cortou, mano o que é isso? o que é isso? o que é que ele levanta aqui já era ah, você me cortou na mão, tio eu vou perder a parceria, mano isso fez eu perder quase 20 pau ali é, guys, aí, ó terminar o vídeo com vocês cortei 29, mano e voei 19 hoje eu fui melhor, hein, velho vai falar que não, hein 29 pipa, velho tá, tá bom, tá bom última vez eu cortei 5 e voei 30 agora eu cortei 29 e voei 19 tá melhorando, mano deixa aquele like compartilha valeu, falou até o próximo vídeo e fui, velho tchau tchau tchau